Se inscreva no canal Dinho Universo, deixe o like e compartilhe. Ele não tem uma noiva? Ele tem uma noiva? Vigendo de treino, eu não sei qual é. Ah, quando eu soube, vai acabar. Vai. É brincadeira, viu, Cocó? Mas fica sua namorada mesmo, esse negócio de estar casado. É bom, sabe? Mas tem que ver primeiro se dá certo, né? Pra depois não dar errado, né? Não dá errado, não dá errado. É. A mãe me enganou? E aquela coisa? Ei, ei, ei. Pois valeu. Valeu. Valeu, Tulica. Valeu, obrigado aí. Obrigado a você por dar o espaço. Fiquemos todos com Deus. Valeu. Bom dia. Bom dia. Como faz o senhor? Vou bem. Graças a Deus. Olha, Tulica tava escondendo a mulher. Aquilo é ciumento, rapaz. É mesmo, tem ciúme. É um ciúme da... Eu tenho ciúme dele. Eu só faço morrer. Ah, e as mulheres passivessem lá. É um morenão do bigodão. Ah, pois. Eu disse, Tulica, que toda vez, quando eu termino o juiz, tem mais gente pra mostrar. Tá vendo aí? É mesmo? É. Vamos mostrar a todo mundo. E a senhora tá boa? Tô boa. Tá isso? Vamos a Deus. Fazendo um pouco de boi no feijão da roça. De boi no feijão da roça. É, de boi no feijão da roça, pra dar pra comer a família e a quem chegar. É. Que Deus tiver. Eu acho que eu vou esperar esse almoço. Tá certo. Pode esperar. É. Oi, dá licença aqui pra uma viagem. Pode abrir. Pode abrir. Pode abrir. Até agora. Até agora. Eu vou botar o feijão, né? É. Isso aí. Eu vou botar o feijão da roça. É. A senhora tá com quantos anos? Eu tô com setenta anos. Não, oitenta. Oitenta? Como é que eu acho? É. Mexer no documento dela. Não tem quantos anos. É. Sessenta. Não, porra. É. É. Isso. É a conversa. Mexer no documento da senhora. A senhora tem sabe quantos anos? É. Sessenta. Não, dá que eu tiver. Sabe que eu tiver. Eu tava no sul, ganhando dinheiro. O patrão tá com o povo que a gente perde. É. É. Esse canal meu que eu tô fazendo já é pra um dia arrecadar dinheiro. Sim. Pra ajudar quem não tem. Pra ajudar quem não tem. Lá em Bom Sucesso a gente tá fazendo... Fazer não. O canal... O pessoal deu. O Bibi que tava no matador deu um tijolo. É. Deu cimento a ela. Beto, Beto do Mercadinho também deu cimento. Não sei que deve ter ido a ela. Não sei se foi Beto, mas deram. Muito bem. Aí... Só tá faltando agora os cabos. E a Ripa. E a Ripa. Aí eu vou lá pra gente começar. Depois já vai aparecer alguém que Deus vai mandar. Uai, Deus do céu. Né? Aí é uma pobrezinha, rapaz. Ela não mal fala. É. Só pra poder dizer bom dia. Aí ela fica encurrida com vergonha. A gente tem que se laça, né? Que vergonha. Vergonha de amor. É. Ela é encarulada demais. É. É só longe? É, não. É Lisângela. É só longe. É Lisângela. É Lisângela. Aí ela mora numa apertinha. Aí ela fica encaradinha ali. Numa apertinha. Dormindo mal o menino em cima do fogão. Por debaixo de geladeira. É um aperto grande. É. No vídeo você vê grande. Mas é dentro. Só tem uma porta de saída. Não tem vento. Um calor de matar. É aqui mais hoje? Não. É não. É no outro canto. É no outro canto. Com sucesso. Com sucesso. Na ruazinha lá. Com sucesso. E a senhora olha. Aí. E assim vai. Acontece. Canal para ajudar essas pessoas. É isso mesmo. Olha. Eu sigo um canal lá do Pernambuco. O nome do canal é Reforma Aqui. A senhora dê uma olhadinha lá. Que a senhora vai ver. Um homem lá ajudando as pessoas que não tem condições. Canal Reforma Aqui. Assista ele no canal. Eu assisti. E quando o povo doar dinheiro para mim. Ajuda esse povo. Eu vou fazer igual ele. Prestar conta. Dizer. Fulano deu 30 reais. Fulano deu 100 reais. Fulano. Eu entendo. Para provar que não está sendo desviado o dinheiro. Está certo. Aí. Eu estou me espelhando nesse âmbito do canal. Reforma Aqui. Dê uma olhadinha. Que a senhora vai ver. Sim. Com certeza. Eu. Mas já era. Já era. Digo. Para. Para você. Que era o povo. Está durando alguma coisa. É. Mas é. Tudo é no tempo de Deus. De repente. Eu estava até desanimado. De noite. Disse o rapaz. Ninguém vai ajudar. Coitada não. Se eu desse condição. Eu ia ajudar. Aí. Eu estava na rua. Na moto. Quando eu cheguei em casa. Com 3 minutos. Chegou. Um carro no carro. Pi, 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 pi. Buzinando o carro. Aí quando eu olhei ele disse, vou dar o tijolo e o cimento, foi bibi, trabalho no matador. Vocês conhecem? Ele não é rico não, ele não é rico não, mas tem um coração grande. Ele não é rico não, mas ele tem um coração grande. Bom, eu vou encerrar aqui porque senão não caber o vídeo, né? Olha isso, o que quis esconder a mulher, eu acho que ela estava dentro do armário escondida ali. Estava lá enrolado em uma coberta cheia de carrapiço. É mentira, ele estava me acordando e ele estava enrolado em uma coberta de carrapiço. Agora você vai dar a mesma coberta? Não, eu não com a mesma dele. Sabe por que ele disse que eu ia dar a mesma dele? Porque ele disse que a senhora fez. Ei, todo mundo fez, todo mundo fez em casa, vocês estão vivos. Ei, mas ele disse, oi, tudo bom? Tudo bom, olha a mãe de Alexandre. Ele não tem uma rocha, é. Pedrinha. O Alexandre o Frizzard jogou muita bola vazio. É, rita. É, rita. O Tulika disse que não dorme na mesma coberta. Porque Tulika disse assim, dia, tu dorme com... Mano? É o vídeo do canal que eu tenho, não sabia não? Poxa, ela está até nos Estados Unidos. Ei. Aí Tulika foi, Tulika foi transformar. Você caminha, não sei, vamos. Aí Tulika foi assim, dia, tu dorme com a mesma coberta da tua mulher. Eu disse, eu dormo não. O senhor também não, mas por que o Tulek não indorme isso na barra, a mulher peida, não aguenta a gatinha? O cara nem peida! Tá tudo vivo, mas não? É, mas fala velho, a Tulek é sem vergonha, é não? É demais, é demais, é demais. É brincar, irmão. A mala é só que bota, viu? Porque chega, pá! Ó gente, tudo isso aqui, a gente tá brincando com respeito, todo mundo sabe, viu? É que eu gosto de brincar com a Tulek, aí a gente vai na forró. E aí, após, tem mais alguém aí? O que é a fantástica dele? Chega. Ó! Ele correu. Ele tá com medo de demonstrar gordura. E aí, após, foi um prazer conhecer a senhora, viu? Prazer todo meu. Eu vou aguentar um dia, vou mais Tulek lá na mãe dele. Vai! Na mãe dele, que ela tem mais de 100 anos, né? É brincadora. Pois tá bom, até outro dia, viu Tulek? Muito obrigado pelo espaço, viu? Obrigado pelo amor de Deus que acompanhe, que ajude. Que você leva pra fazer um dono? A bola leva mesmo, porque a mãe gosta de fazer. Pode levar? Não. Eu não gosto de pedir, nós vamos almoçar. O que é que vai levar? A boba. Fiquei arrastando a hora, disse que quem manda... A boba? A boba. A boba não. Que a boba é minha, ele não prestou, ele prestou. Foi minha. E sim, vai deixar o negócio. E os bacurins? Porque ele me vendeu bacurins, ele me vendeu dois bacurins, três por duzentos. Foi esse? Aí eu vou mandar o menino levar. Faltou três por quatro cento mil reais. Hã? Hã? É, ele me vendeu. Aí eu disse, Tulek, esse bacurinho é teu de cocô? Ele disse, não é meu. Aí vendeu três por duzentos. Ele me vendeu. Três por duzentos, né? Sim. Tá bem, graças a Deus. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Graças a Deus, graças a Deus. Coisa boa. É, é menino bom, Alexandre. Ele não tá madura, não. Ele é um... Não, mas... Mas pode acelerar dele depois. Eu não quero... A Daniela não quer xuxar a boca. Eu não tô sem a boca dele. Agora tua mãe... Ei, tua mãe tem sessenta anos, parece não, né? Sessenta? Não, oitenta. Oitenta. É. Parece não, né? Parece nada. É, é. Agora vamos ficar encerrando por aqui, que o vídeo ficou grande. Vamos encerrar, vamos encerrar. Faz assim, ó. Vou! Vou fazer uma foto.